Oi rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui de Valorant, tá ligado? Mais um videozinho de Valorant, vou pegar meia, hein? Granada! Menos um, vai ter meia aqui, vou pegar spike. Meu, me dá pra tomar isso. Dois veio. Vão a B hein, vão B hein. Vão B, vão B. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Um, dois. Tem dois aqui ó, um aqui e outro aqui. Vai plantar. Spike plantada. Sobras viajando. Tá no fundo? Recarregando. Último jogador vivo. O que é isso? Pinação rapaz. Ai que pinação, meu Deus do céu. Agora que é tal hora de comprar essa nova arma? É. Hum, interessante. Muitos B. Caraca, muitos, muitos, todos B. Alguém no B. Alguém no B. Tá nada! Droga cara, essa arma aqui não me ajudou nada. Tá aqui, tá aqui. Caralho. Explodido, corno. Essa é um inimigo. O outro tá fundo. Último jogador vivo. Show. 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 Compra não, Raze. Economizar? Economia, amigo. 1.300. Isso é pouco, hein? Smocar meio. Tem Jared. Ali. Tom A. Spike plantada. Pegue! Granada! Granada! Essa é um inimigo. Boa, boa. Que time bom. Que time bom. Sem carro. Lá vai carro. Sem carro. O outro jogador vivo. Quem é o próximo? Granada! Muito velho. Muito velho. Desfuga! Mer! 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 Muitos atos. Todos atos. Estão escondidos. Desativados. Desativados. Gasta um inimigo. Localizando. Que isso que time bom. Que p***. Que p***. Muitos atos. Muitos atos. Muitos atos. Dejeadas. Que p***. Que carregando. Magistrat. o que é isso cara e eu tô aqui tudo aqui tudo aqui tudo aqui tudo aqui resta um inimigo Spike no chão lá do defensor esses cara mano tá levando é tudo deixa um pra mim velho caralho vai deixando um pra mim mano a abertura a cada um sombras bom dia raposo a bebê perdão caraca mano esse cara não deixa eu matar um véi ó o que vai acontecer o ioro vai voltar e o soma vai vai atirar na gente contra os outros entra tá eles fizeram quem é o próximo aí ó lá vai entrar tudo não existe fuga é bem esperto né mano tá cara fizeram isso comigo cara tomei de morador estão dentro já tudo voltou calma Spike plantada último jogador tchau granada lá vai cá lá vai cá essa é um inimigo terça da equipe ai droga tem a muito a minha avó dizia o menino você vai ver e aí e ouro no bombe rapês foi mal foi mal foi mal que eu não vi ele chega de trocação último jogador eu sei exatamente onde você está aqui oitenta dele fiquei me um com a coisa e se luta spike plantada cobertura vai avançar pode ir pode ir boa jogo pra caralho esse cara mano quando eu crescer eu quero ser igual ao c ultima rodada antes da troca sem miséria com os créditos viu torreta destruída lá vai cá lá vai cá onde estão os bandidos granada resta um inimigo 3d5 isso não é problema vão morrer vão morrer vão morrer vão morrer calabou cara é bom troca de lados fica bom aí cara bora meio varanda vai um pela pelo menos pra não ter vinho limpar eu acho que esse cara vai puxar o dinho sombra se achando vou estourar recarregando 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 plantada saiu saiu razer tira a cara jogador boa boa bora bora granada tem um bombe um mercado bora vamo mais super número éric atras capturago português e nada pessoal inimigo não então mecha tem mais né ninguém né Niu bai, Niu bai! Direita suba! Próximo jogador vivo! Reconômico! Reconômico! Magistrado! É, voamos né? Onde estão escondidos? Alimentação 1 Boa jornada Resta um inimigo Céu Cadê a Seide? Jaysan, isso dói Obertura Ganada Menos Recarregando Tem álcool Tô bem Tô 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 Granada! Bombinho já foi. Vai, lançado. É isso, é isso, é isso. Tchau, tchau.